Os cinco Goroseis são criaturas poderosas, não há dúvida disso. E, vendo o círculo de invocação de Sam, de Jay Garcia, Saturno, com o número 5 marcado, a gente sempre se questiona qual o nível de poder individual deles e o que isso significa na obra. Por isso, o Davidão, fala querido, perguntou qual dos Gorosei vai se demonstrar o mais poderoso. Entre os cinco, eu tô acreditando que vai haver sim uma hierarquia de nível de poder, os cinco vão ser roubadíssimos, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte, até o Insamar, que vai ser como se fosse o zero, né? Então, tipo assim, cinco, quatro, três, dois, um, zero. E, sinceramente, eu tenho uma aposta específica. Eu acho que Júpiter, Júpiter, acho que esse vai ser o mais poderoso. Baseado em quê? Cara, Júpiter é o maior planeta, é o gigante gasoso, e assim, caso tenha uma dúvida, não dá pra passar com uma nave no meio dele e você explodir, mas, de fato, ele é o gigante gasoso. E eu acho que isso faria bastante sentido, porque o Júpiter pode ser o number one. Number one! E aí, quem ficaria no número 2? Cara, o Binasujuru, né? O Vênus. Por quê? Porque ele tem uma espada, e aí, quem é que enfrentaria o número 2 com uma espada? O Zorão, pô. E aí faria essa diferenciação. Por isso, eu acredito que o Júpiter vai ser o mais forte, e o Binasujuru, o Vênus, vai ser o segundo mais forte, e vai ser o matchup do Zoro, quando o Luffy, eventualmente, enfrentar cara a cara cada um deles. Mas agora, o 5, né, que é o Diego Garcia, já tá se mostrando super roubado. Então, que nível a gente vai ter que chegar pra enfrentar todos esses mãos? E, de novo, isso só aumenta o feito do Sabo, que encarou os 5 de frente, viu a transformação olho a olho e falou... Ei, quem meteu o Ego, o Cobra, tentou meter o pé e tal, foi brabo demais. Sabo, nível Yonkou, provavelmente não, mas... Pedro Leandro perguntou, Sir Crocoboy pode ter um passado sendo escravo? Cara, isso levantou uma grande polêmica, porque no final do Capítulo 1095, a gente viu a Jeannie, a gente viu o Ivankov, e a gente sabe que o Ivankov tem algum laço com o Crocodile lá do passado. E o Ivankov também era um escravo, assim como a Jeannie, que provavelmente vai ser a esposa do Kuma e a mãe da Bonnie no futuro. Só que aí isso levanta a questão, o Crocodile seria um escravo também? Ou será que o Crocodile é um nobre fugido? Eu fiz um vídeo semana passada sobre o Crocodile, tenho vídeos antigos também sobre as suas origens, sobre os anéis que ele carrega na mão, como ele parece ter uma desilusão amorosa também, por não ter um desses anéis. Até o Francisco Júnior veio falar comigo sobre esse vídeo, nosso maravilhoso e talentosíssimo dublador do Crocodile, o Sukuna, entre outros personagens muito amados. E a realidade é a seguinte, eu acho que o Crocodile tem um perfil parecido com o do Flamingo. Eu não acho que ele era um Tenryubito, mas eu acho que ele era um nobre que acabou sentindo um desgosto pela nobreza e querendo forjar o seu próprio caminho. Mas em algum momento ele saiu do caminho do bem, da justiça, e acabou indo para o caminho mais vilanesco, mais egoísta e virou quem ele virou. Um gangster que queria derrotar o Barba Branca, tomou bola, enfim. Acho que essa vai ser a história do Crocodile. Brenin CLZ. Por que será que o pai do Shanks botou ele naquele baú? A gente nem sabe se foi o pai do Shanks que fez isso, né? Do jeito que ele é doente da cabeça, do jeito que ele é tipo o Uber babaca, muito possivelmente o pai do Shanks não estava nem aí para o Shanks e alguém estava cuidando no meio do caos, caiu e tal. Ou talvez alguém escondeu o bebê Shanks dentro do baú para proteger ele. Mas eu acho que o pai do Shanks, o Figarland Garlin, tem muita cara de que não ligava para o Shankudo. Eu tenho essa vibe, né? Principalmente para um bebê, porque ele é um cara que parece ser super asqueroso. A não ser que o Oda trabalhe no outro lado. A gente sabe que o Doflamigo era super cruel, super sádico, mas protegia a família dele acima de... Acima de tudo não, porque não é acima dele próprio. Mas protegia a família dele, deixa eu ir. Ele tinha um carinho ali pelos seus subordinados, por seus tripulantes, ele até fica meio assim quando a Moni se sacrifica por ele, mas o fato é o seguinte, ele é um cara cruel e brutal, e se foi entre ele ou qualquer outro membro da família, ele botava ele em primeiro lugar. E o Garlin dá essa mesma impressão. Eu trago essa outra abordagem, porque muito provavelmente ele pode enxergar no Shanks uma continuação do seu legado, e talvez preservar o Shanks fosse interessante para ele, mais por esse lado, uma coisa meio Tywin Lannister de ser. Então, no meio do carro, Shebeck atacando, Garp, Roger, uma loucura, é Ivankov, é Kuma, é escravo escapando, eu tô sentindo que tentaram proteger o Shanks colocando ele no baú, mas eu não consigo imaginar que foi o Garlin pessoalmente, ou se foi o Garlin, isso pintaria talvez um cuidado com o seu legado, porque o Oda mostrou ele uma pessoa muito vilanesca, e muito sem empatia. GF7 Raiz, acreditam que o capítulo 1100 tem o título O Incidente de God Valley? Cara, agora tu me pegou, né? Porque a gente tá em Egghead, a gente ainda tem que resolver o que vai acontecer com a Bonnie, o que vai acontecer com o Luffy, o que vai acontecer com o Vegapunk. No entanto, entrando agora no flashback, será que a gente pegaria uma sequência igual foi ali no 961 ao 967, com o flashback do Roger e do Oden? Isso ia ser muito irado, trazendo até o 1100, talvez 1100 a coroação do Dragon como líder dos revolucionários, ou como criador do Désio da Libertação, talvez o Dragon recebendo a sua fruta, abrindo mão da marinha, cara, isso seria muito legal, mas talvez esteja muito cedo. Tô sentindo que vai ser aqueles flashbacks que você vai e volta, e vai e volta. Eu vi o Joe fazer uma teoria que é o seguinte, ele acha que tem nove partes desse flashback, que a gente vai ver um pouquinho pela Big Mon, que a gente já viu um pouquinho, a gente já viu um pouquinho pelo Kaido, e aí vai ter outros personagens chaves, Kuma é um deles, Bonnie também, que vai trazendo parte desses flashbacks, e aí esses nove flashbacks vão montar o grande flashback do Stand God Valley, a gente já viu o Sengoku também, lembrando, lá no 957. Agora, outra questão, isso espelharia os nove poneglyphs, que são os poneglyphs que contam a verdadeira história do mundo, e montam o Rio Poneglyph. Seria meio que um meta comentário do Oda, dentro da própria obra, sobre como juntar peças do quebra-cabeça, te leva até a verdade. Então, vamos ficar de olho nessa possibilidade, no entanto, eu não sei, por mais que eu fosse amar, tá? Só pra deixar bem claro, mesmo que você fique vários capitulos, tipo, caramba, o que vai acontecer? Será que o Cabone vai morrer? Eu acho que seria muito irado a gente entrar de cabeça nesse flashback, porque é o mais importante da obra. Mas, de novo, talvez seja muito cedo. OBR__Gui, O que acontece se o Luffy comer uma Rumble Ball do Chopper? Ele poderia ganhar mais uma marcha? Cara, sempre perguntam isso, né? A gente nunca viu o Chopper dar a Rumble Ball dele pra outros usuários de Zoan. E o Luffy, como uma Zoan mitológica, parece que tem uma condição especial, ele não tem forma híbrida. Ele tem forma Nika, forma Luffy. Mesmo que você queira chamar o Gear Forth, ou até os outros Gears de forma híbrida, eu acho que é difícil enxergar assim. Então, eu não consigo imaginar o Luffy tomando a Rumble Ball e entrando em nenhuma outra transformação, nem descobrindo nenhum outro poder. A não ser que seja uma gag que o Oda queira botar uma zoeira. Talvez até no modo Nika, o Oda possa brincar com isso, tipo assim, ah, se ele comer no modo Nika, ele faz a maluquice que ele quiser. Porque os limites no modo Nika é a própria imaginação do Luffy. E justamente por isso, eu acho que tudo é possível. Caio Cheese, Figarland, se a gente tem Haki do Rei, não me surpreenderia se ele tivesse Haki do Rei, por ser o capitão da guarda, por provavelmente ser muito badass, né? Deve ser um lutador absurdo. E a gente sabe que vários lutadores de alto nível tem Haki do Rei, independente se é do bem, se é do mal. A gente sabe que tem personagens do mal também com Haki do Rei, como o próprio Kaido. E assim, do mal, o Kaido é do mal. Barba Negra também, Barba Negra, Kaido, Doflamingo, vários vilões, tem sim Haki do Rei. Então, por que não? Figarland, Garlene, o pai do Shanks, que tem, provavelmente, o Haki do Rei mais poderoso da obra. Luiz G.A. Apolinário, casa comigo? Pô, Luiz, não. Quer dizer, numa próxima. Vida. Nicolas Underline Salah, o incidente de God Valley foi iniciado por Kuma e Ivankov. Sim ou com certeza? Cara, já tá rolando o incidente de God Valley no momento que o Shebek chega. Eu não acho que foi iniciado pelo Kuma e pelo Ivankov, eu acho que foi iniciado pelo Shebek, na verdade. O Shebek apareceu lá, ele tinha um objetivo específico, se tornar rei do mundo, comandar tudo, matar os Gorosei e fazer um golpe político que tornaria o governo mundial parte estendida da tripulação dos Piratas Rocks. No entanto, é isso que eu tô imaginando. O incidente de God Valley não é exatamente sobre uma pessoa, é sobre uma congregação de fatores caóticos numa guerra insana que acaba mudando o mundo pra sempre. GCH Paiva. Agora com a revelação do pai do Shanks, agora vocês acham que o pai do Bug seja Shebek? Cara, essa teoria é antiga, Alan, tu botou no último vídeo, bota aí na thumb. Olha só, o Rox the Bug é real. Eu acho que faz muito sentido o Bug ser filho do Shebek e o Shanks ser filho do Garlin, essas duas forças que certamente vão se opor em God Valley. E eu tô muito animado pra ver como o Bug vai descobrir isso e talvez como o Shanks reagiria também a esse fato. Tem até uma teoria que isso vai só aumentar a lenda do Bug, tipo assim, ele sabia que o Shanks era um Tenju Bito e mesmo assim peitou ele porque é o Bug, que é o Rox the Bug, a lenda e tal. E aí de Yonkou, ele vai pra rei do mundo e rei dos piratas e aí a gente aqui, vivendo no mundo do Bug, né? Felipe Underline Bittencourt, 1, 2, 3. Depois dessa luta contra o Kizaru, não acham que o Luffy tá muito dependente do Gear 5? Tô indo com um flashback aqui na minha mente. Depois dessa luta com o Doflamingo, você não acha que o Luffy tá muito dependente do Gear 4? É sempre assim. Depois dessa luta, com o Rob Lutz, não tá muito dependente do Gear 2, o novo poder tem mais protagonismo no momento. A gente viu o Luffy tentar usar o Snake Man contra o Kizaru e a gente viu que é um nível abaixo, o nível de poder não é tão forte. Então, conforme o Luffy vai descobrindo até novas formas dentro do modo Nika, eu acho que vai ser a principal arma, sim, do seu oponente. E cara, se o Cristiano Ronaldo joga muito melhor chutando de direita, por exemplo... Não, não, o Cristiano Ronaldo é um mau exemplo. É, deixa eu pensar. Se o Steph Curry é especialista em bola de 3, cara, você quer que o Curry jogue de 3. Você quer ver ele fora do ar com a remessão, por mais que ele consiga fazer tantas outras coisas, passar, cortar, bandeja e afins. E por isso, eu acho que é normal também o Luffy estar usando muito o Gear 5. Eu não acho que ele está necessariamente dependente, mas se tu vai pegar Kizaru, Kaido e companhia, não tem como ficar de boberia no Gear 4. Ou é Gear 5, ou é Vala. J.Oaski, você acha que agora o Zoro consegue dar um pouco de trabalho para o Mihawk? Pô, trabalho. A gente viu o Mihawk cruzar espadas contra o Vista e ficar impressionado com a força dele. O Vista era o quarto comandante, se eu não me engano, das tripulações do Barba Branca. Então, ele era um pirata renomado, de altíssimo nível, um dos maiores espadachins do mundo. Portanto, eu enxergo o Zoro agora, pelo menos nível Vista. Eu acho que ele tem sim nível Vista, ele já conseguiu o Haki do Rei imbuído em suas espadas, já tá meio que dominando essa técnica aos poucos. A gente tá vendo ele usar um pouquinho contra o Rob Lutz, por mais que a luta não tenha muito foco. Então, acho que ele ia dar bastante trabalho, ia ser uma boa luta, mas talvez o Mihawk ainda esteja acima. Manuel.Costa. Kuma, Dragon e Ivan deixaram seus filhos para protegê-los? Filhos seriam Bonnie, Luffy e Frank? Caraca, esse papo de que o Frank é filho do Ivankov seria doideira, né? Sim, de certa maneira, o Dragon não quer chamar a atenção do governo mundial para seu filho, para uma criancinha, então, faz sentido ele meio que ter abandonado o Luffy. Por outro lado, se você é pai, você acha que o filho tá mais seguro na tua mão, né? Então, é aquela coisa, aquela coisa. Kuma pode ser uma coisa parecida, né? Ele criou a Bonnie até certa idade, a gente sabia que ele era rei no reino de Sorbet, mas em certo momento ele virou Shibukai, isso ainda tá confuso, a gente vai descobrir no flashback com certeza. Então, eu acho que tem sim bastante esse lado da proteção, mas tem que entender exatamente o contexto. Se fosse perigoso demais, e cara, o exército revolucionário certamente é a organização mais perseguida pelo governo mundial porque eles consideram a mais perigosa. O Dragon literalmente tem essa alcunha, o homem mais perigoso, o homem mais procurado do mundo. Então, enxergar isso no Kuma, enxergar isso no Ivankov, essa preocupação com... é completamente plausível e por isso eu acredito que tenha sim essa questão. Até porque a gente sabe que eles não são pessoas do mal. Pô, Kuma é super gentil, super do bem. Dragon parece um cara bacana e o Ivan Kov, maravilhoso, incrível. Então, certamente não foi por maldade, deve ter sido por praticidade também pra poder focar numa missão que é maior até do que a própria família. Pro Dragon, todas as famílias do mundo são extensão da sua família porque ele se preocupa com todos os humanos do mundo e quer acabar com essa injustiça milenar. Pedro Underline CS 1605 perguntou o ataque do Jay Garcia contra o Mugiwara seria o mesmo do Zoro contra a Monê? Cara, não, nem se compara porque o Zoro, a gente achava já que era uma espécie de Haki do Rei e podia até ser, mas a parada é que o Zoro corta a Monê sem usar Haki pra mostrar pra ela, olha só, se eu quisesse te matar, eu te matava. E isso, sem brincadeira, parece mais o ataque da Bonnie no capítulo 1094 com a EQM, a experiência de quase morte, ou seja, a Monê sente que ela ia morrer e ela se imagina morta e aí quando ela vê que ele cortou sem a lâmina com o Haki, ou seja, a Yuki Ukinomi, a fruta dela que é a fruta da neve, protegeu ela por ser uma Lugia, ela meio que desmarra em choque. Então, é um golpe que parece mais o golpe EQM, o golpe que a Bonnie usou nos marinheiros, do que necessariamente esse Haki demoníaco. Provavelmente, é uma habilidade passiva da Akuma no Mi zoa mitológica do Ushione que o Diego Garcia está portando. Vini CGS, quem é a Dini e por que é a mãe do Luffy? Cara, não é a mãe do Luffy, não é o Crocodile, não é ninguém, é a mãe da Bonnie, é a esposa do Kuma, deve ter o cabelo rosa, tá comendo, sorrisinho sapeca. É isso, gente. Eu queria que fosse a mãe do Luffy, não, pô, também não. Eu quero conhecer a mãe do Luffy, cara, só se for num contexto bom que faça sentido, que seja maneiro, bacana. Se for jogado assim, ah, pessoa X é a mãe do Luffy, eu vou achar muito ruim. E o Wanda meio que falou que, ah, mães são sem graça, tal, uma coisa meio boba, meio de criança, meio zoando, então acho que não tão cedo a gente vai descobrir a mãe do Luffy sequer, se a gente descobrir, talvez no flashback do Dragon. Vamos esperar pra ver se o Uda vai realmente querer falar sobre isso. Samu Underline Lobo 26, é possível que o Emu tenha a fruta da água? Senão, quem teria essa fruta? Cara, talvez a fruta da água seja impossível. Se o oceano é o inimigo meio que natural da Isakumanomi, por que ele deixaria o seu elemento principal se transformar numa fruta? Eu não consigo imaginar fazendo sentido isso. e talvez, ah, a fruta da água doce, mas aí, pô, fica meio ruim, meio esquisito. Eu sou pessoalmente contra a Mizumizu no Mi, entendo que a galera quer que seja a fruta lendária e tal, mas por que a Mizumizu no Mi seria mais forte ou mais bacana que a do Magma, ou a do Frio, do Kuzan, ou a da Luz, eu não sei. Então, eu fico... eu fico nessa. TH5U, como vai ser a próxima guerra de One Piece? Ah, uma porra daria louca, né? A próxima guerra de One Piece vai ser a guerra final, vai ser a guerra pra destronar e Musamar, vai ser a guerra que Barba Negra vai querer virar Rei do Mundo, vai ser a guerra que o Luffy vai estar lutando pra descobrir One Piece e pra salvar as pessoas que ele ama, e certamente vai ter a grande frota que a gente tá se preparando pra isso, vai ter os outros Yonkous, provavelmente vai ter Seraphim, vai ter os Chibukais perseguidos, vai ter Cross Guild, vai ter Mihawk, vai ter Crocodile, vai ser uma loucura, no mínimo, no mínimo, 100 capítulos de guerra final. Chever Paulinho Underline, o pai do Shanks era tão forte como ele? Cara, se for vai ser loucura. Talvez, hein? Talvez ele tenha cruzado espadas com o Chebeck, talvez ele tenha cruzado espadas com o Roger, talvez ele tenha pego Barba Branca de frente, no igual pra igual, talvez ele realmente seja tão forte quanto o Shanks agora no seu auge, mas talvez não, talvez ele tome bola do Chebeck, talvez ele tome bola do Barba Branca, bola do Roger e realmente Roger, então fica aquela dúvida, eu tô cravando que ele vai ser forte pra caramba. Nível Almirante, eu acho que o Capitão dos Cabelos Sagrados tem nível Almirante e o resto é um pouco mais baixo, então tão forte quanto o Kizaru, tão forte contra, talvez, o Fujitor, o Aramaki, o próprio Kuzan e Sakazuki, parecem um pouco acima, então talvez ele seja nesse nível aí, Kuzan, Sakazuki, mas tô imaginando ele por aí e eu na minha cabeça, pra mim, Yonkou é um nível um pouco acima de Almirante, então não diria nível Yonkou, então as parcerias não, né, porque se o Shanks é nível Yonkou, aí, boa. J. Gabriel Machado, Sheik e Bullet? Não vamos voltar pra série? Pra mim isso é um tremendo vacilo do olho. Cara, o Sheik é até canon, mas o Bullet nem é, cara, o Bullet é do Stampede e é um filme muito, muito pouco canon, é meio que um, uma fanfic, aquele filme ali, a maioria dos filmes são fanfics, mas é, eu não consigo imaginar Douglas Bullet aparecendo no cano, agora, a Sheik e o Leão Dourado supostamente estavam assim junto dos Rocks e vai participar do God Valley, a gente viu ele no Capítulo Zero, que é canônico, né, a batalha de Edgewater é canônica no mangacin e a gente pode rever ele agora, apesar de que eu não sou super maluco pelo Sheik. A fruta dele é muito roubada, né, é bem fruta de filme, é a fuam, a fuam, a anomia, a fruta da levitação. A estação dos livros, vocês acham que Saturn vai matar Kizaru também? Não vai não, acho que Saturn, se forbear, não queria nem matar o próprio Vegapunk, só que como o Vegapunk estava realmente procurando e pesquisando coisas que ele não poderia, que eram censuradas, proibidas, ele vai acabar tendo que matar, porque ele fala que infelizmente vai ter que fazer isso, e ele ainda enxerga o Kizaru como um instrumento de guerra, um instrumento militar extremamente valioso, não faz sentido matar seus subordinados, assim à toa, a não ser que você seja super psicótico, e por mais que eles sejam sim genocidas malucos do mal, eles são bem cartesianos na maneira que eles aproximam certas questões, por isso que nesse caso ele vai ser racional e vai manter o Kizaru com o seu posto de renome, até porque o nome do Kizaru já é uma maneira de você aterrorizar e afastar diversos piratas. Fala galera, esposa de palha aqui, eu sou o Dereck, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve nessa moral pra gente, link na descrição, tá louco, é Shebek, é Guasvelha, é loucura, comenta aí o que você achou do vídeo, respostinha relaxado, e é isso galera, valeu!